Durante o quinto encontro da União dos Municípios da Bahia, o governador Rui Costa anunciou que as parcelas do ICMS às prefeituras serão antecipadas em 2017 Hoje nós podemos anunciar e reafirmar nosso compromisso em garantir o 2016 com transferência e pagamento integral dos compromissos com o município Assim como a antecipação do ICMS do dia 5 para o dia 31, garantindo assim a possibilidade de fechamento de contas dos prefeitos e prefeitas Durante os três dias de evento, dez órgãos estaduais e instituições financeiras como a Desem Bahia montaram balcões de atendimento para tirar dúvidas, apresentar linhas de crédito, programas e oferecer suporte técnico em áreas como educação, planejamento e saúde Com a formação de consórcios públicos Nada melhor do que um encontro como eixo da UPB para poder, que reúne os prefeitos e podermos explicar mais um pouco o seu conceito, como funciona, como pode melhorar cada região, o serviço, a economia Nós serve com uma oferta para as prefeituras, o acompanhamento técnico, assim como os consórcios territoriais que os municípios podem estar desenvolvendo junto Nada melhor do que um evento desse que venha, digamos assim, trazer inovações, trazer o que se está pensando hoje e planejando para amanhã Para podermos juntos vencermos essa crise que tanto prejudica o Estado e os municípios brasileiros Prefeitos eleitos e reeleitos participam do encontro O objetivo é orientar atuais e novos gestores para a transição municipal e o próximo mandato A obrigatoriedade de tudo se começa nos municípios Não se pode pensar política pública, social, sem conversar com as comunidades, sem conversar com as localidades E esse interlocutor maior é o prefeito e a prefeita Obrigado